E agora a gente vai falar de solidariedade, é isso mesmo. Há mais de 20 anos a família da dona Ivonete, que você vai ver, conserta brinquedos quebrados e doa para as crianças de lajes na noite de Natal. Em 2012, a matriarca teve um AVC e faleceu. De lá pra cá, os herdeiros continuaram esse trabalho lindo. Em 2018 foram consertados 5 mil brinquedos e nesse ano as entregas vão acontecer entre os dias 19 e 25 de dezembro em diversos bairros carentes da cidade. Se você que está na Serra quer ajudar a acessar o Facebook, a Lídia Maria Ribeiro, a filha da dona Ivonete, ela tem lá o Facebook pra você poder falar com ela ou então pode fazer contato direto pelo WhatsApp, que é o código 499-9958-1906 pra você poder ajudar com certeza a fazer parte desse projeto tão bonito.